No Vale do Mucuri, por ordem da Justiça, está preso o policial militar suspeito de participação no assassinato do pedrista Anderson Silva, de 38 anos. Ele foi assassinado na semana passada em Teoflotone. O policial militar preso por ordem da Justiça trabalha na companhia de trânsito rodoviário em Teoflotone. Comandante da unidade, Major Emanuel, acompanhou o cumprimento do mandado feito pela equipe da Polícia Civil. Nós fizemos o cumprimento em apoio com a Polícia Civil na residência do militar. E esse cumprimento o militar nos recebeu tranquilamente e foi levado à delegacia justamente para poder fazer o exame de corpo de delito, fazer o réde de cumprimento do mandado de prisão e, posteriormente, foi liberado pela delegacia com o ofício de encaminhamento à unidade prisional militar. O policial foi preso sob suspeita de envolvimento na morte do pedrista Anderson da Silva Pereira, de 38 anos. Ele foi assassinado a tiros. O corpo foi encontrado próximo a esse posto de combustíveis desativado a 15 quilômetros de Teoflotone. O comando regional da PM admitiu suspeitas sobre o policial um dia após o crime. A Polícia Militar, de imediato, empreendeu todas as diligências no sentido de localizar ou desvendar a autoria, o que foi feito ao longo do dia, culminando com a prisão de um suspeito. Infelizmente, é suspeito da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar aqui em Teoflotone, Polícia Militar Rodoviária. Supostamente, ele tem envolvimento no homicídio, mas isso será apurado em inquérito policial comum, uma vez que o militar estava de folga. Portanto, a apuração passa a ser de competência da Polícia Civil. Para o comando da Polícia Militar Rodoviária, neste momento é preciso que as investigações avancem, mas com cuidado para não fazer juiz antecipado da situação. É importante também esclarecer que esse fato, que ainda nós não temos a autoria definida, que tudo está em fase de investigação, e tudo isso aconteceu quando o militar estava, inclusive, de folga. A gente não sabemos ainda pela investigação do resultado, né, da definição de autoria, mas o militar estava de folga nesse período. No cumprimento do mandado de prisão por uma equipe da Polícia Civil, acompanhado por um oficial da Polícia Militar Rodoviária, o suspeito foi levado para a unidade prisional da Polícia Militar, mas não foi informado o local. Legenda Adriana Zanotto